Olá, amados em Cristo Jesus. Muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez, com muita alegria no coração, para estarmos orando por vocês. É o prazer de Deus abençoar os teus filhos. E nós ficamos felizes quando Ele abençoa. Eu tenho certeza que Ele tem algo especial para a sua vida, porque se Ele trouxe você aqui, é para ser abençoado. Se Ele está concedendo essa oportunidade para você, é porque Ele quer honrar a tua fé e a tua confiança. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Isaías 55,6 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Nós estamos invocando o nome do Senhor enquanto Ele está perto, porque Ele está disposto a nos abençoar. Basta nós abrirmos o nosso coração e clamarmos para que Ele responda os nossos pedidos. Eu tenho muito prazer, eu tenho muita alegria no coração de estar aqui, mais uma vez nessa madrugada, para falar com Deus. E tenho certeza que Ele vai honrar a nossa fé e a nossa confiança, porque nós cremos no poder da oração. Nós acreditamos que Deus tem algo extraordinário para nossas vidas. O Senhor, Ele quer nos abençoar. Mas para isso é necessário o que pedimos, para que a palavra de Deus se cumpra em nossos corações. E tudo que pedirdes com fé, crendo recebereis. E é por isso que eu te peço, tenha fé em Deus. Acredite no poder de Deus e no poder da oração. Nós estamos aqui porque nós confiamos, nós acreditamos, nós sabemos que Deus está vivo e está pronto a nos responder. Ele está com o seu ouvido inclinado em direção às nossas orações. E as suas mãos, a Bíblia diz que não está encolhida, para que não possa salvar. As mãos estão estendidas para abençoar e salvar aqueles que precisam da tua graça. Como sempre, eu quero lhe dar a oportunidade para que você possa estar colocando um copo com água perto do seu celular. Ou você pode estar colocando uma peça de roupa para que Deus possa abençoar. Para que Deus possa ungir essa água, consagrar essa roupa, para que você receba a graça de Deus. Então você já pode estar fazendo isso. Enquanto isso, nós vamos estar lendo o nome das pessoas que nos pediram oração. Por incrível que pareça, são tantos os pedidos que agora já não é mais a cardineta de oração. Agora é o caderno de oração. Nós temos aqui nas nossas mãos o caderno. E nós vamos anotar o nome das pessoas que nos pedem oração. E vamos estar intercedendo por eles. Aqueles nomes que estão na cardineta serão transferidos para cá. E nós estaremos orando também em favor das pessoas que já colocaram o seu nome no livro da oração, na cardineta da oração, no caderno de oração. E para esta noite, nós temos os pedidos da nossa irmã Silmara e para sua filha Fernanda. Silmara, vamos estar orando por vocês agora. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida. Nós vamos orar para a Letícia e para o Mateus, minha neta e o seu esposo. Nós vamos orar para Adriano. Nós vamos orar para Isadora, para o Enzo, para o Álvaro, para a Misley. Para que Deus entre com providência na vida dessas famílias. Para que Deus possa resolver o problema de cada um. Nós vamos orar para a Anaclésia, lá do Ceará, Juazeiro do Norte. Ela pede oração para a família dela, Martins e Alves. Família Alves e família Martins. Nós estaremos orando em favor dessas pessoas. Nós vamos orar em favor da Elisabete. Para o Pedro Rafael Martins. Para o Fábio Nunes Marins. Para Maria José. Para Lia Moreira. Para Riele. Para Leandro. Para Osmildo. Para Noemi. Para Jennifer. Para Jonathan. Nós vamos orar para Adália, minha cunhada. Para o meu cunhado Joaquim. Para os meus sobrinhos. Para Vanessa. Para Danilo. Para Sancler. Para Wesley. Para João Pedro. Para Jaqueline. Para Fabiana. Para Alice. Para o Miguel. Para Maiara. Para o Gabriel. Para o Guilhermes. Para Fabiana de novo. Nós vamos orar também para Raíssa Laís Soares do Santos. Para Sueli Soares de Oliveira. Nós vamos orar para o nosso grande amigo Dioniso Benante. E para toda a família Benante. Em especial para a neta do Dioniso. A Alisson. Nós vamos orar para Ana. Para Helena. Nós vamos orar para a Cláudia. Para o Prácido. Para Bruna. Para o Gessé. Meu capitão. Bom dia. Nós vamos orar para o Pereira. Ô Pereira. Como é que você está aí? Vamos orar para a Ângela. Tua esposa. E para os seus filhos. Nós vamos orar para o Lucas Joaquim. Para a sua prima. Para a Aparecida. E para o seu esposo. Nós vamos orar para a Lourdes Cardoso. Para o Julinho. Nós vamos orar para o Alex. E para toda a família do Júlio e da Lourdes. Nós vamos orar para a Castorina. Para o Rodrigo. Para a Cássia. Para o Herbert. Para o Davi. E para a Rebeca. E para todos vocês que estão aí já conectados conosco. Estaremos orando. Vamos orar também. Para as pessoas que já pediram oração. No decorrer das nossas lives. Que Deus possa abençoar a todos. Como sempre eu aviso. Coloque o copo com água. Já colocou o copo com água. Já colocou a peça de roupa. Então após a oração. Você vai tomar essa água com fé. Você vai crer no poder da oração. Você vai crer que Deus é justo, fiel e verdadeiro. E Ele vai abençoar a tua vida. Ao tomar a água. Se você tiver qualquer tipo de enfermidade. Vai sair do seu corpo em nome de Jesus. Se você não tiver enfermidade. Você vai receber a graça de Deus. As bênçãos que você precisa. Como sempre. Está aqui do meu lado. A minha filha Rafaela. Que sempre me ajudou nas lives de oração. Sempre me ajuda. Sempre está comigo. E ela sempre também está falando. O nome das pessoas que estão conectadas conosco. Então vamos saber agora. Quem já está conectado conosco. E para você que já está aí conectado conosco. Compartilhe a nossa live. Para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça e poder de Deus. Vamos então lá. Quem está conectado conosco, Rafael? A Gislaine. A Gislaine. A Gislaine, minha filha. Ela mandou falar que você hoje está muito grata. É. Tem mais? Silmara Laranja. Silmara. Deus te abençoe você e a Fernanda. Vamos estar orando por vocês daqui a pouquinho. Osmildo Troca. Osmildo. Osmildo. Osmildo é meu parceiro de oração. Ele entra na live e ora comigo. Ele, a esposa dele, a Noemi. Os filhos. Que Deus abençoe a tua família, Osmildo. E por último, a Lucilda Eugênio. Lucilda. Que saudade de você, Lucilda. Apareça um dia na nossa igreja. Venha nos fazer uma visita. Eu estou com saudade de você. Há muito tempo que a gente não se vê. Que Deus te abençoe, querida. Nós vamos estar orando por você e tua família também. Como já foi citado o nome das pessoas que já estão conectadas. E às vezes nós já estamos no meio da oração. As pessoas continuam conectando. Essas pessoas que chegam após. Que Deus possa abençoar a vida delas também. Aí nós já não falamos mais o nome. Para não interromper a oração. Mas Deus sabe que essa pessoa está conectada. Deus sabe que essa pessoa está acreditando no poder da oração. Senão não estaria conectada nas nossas lives. Então, pois bem. Chegou o momento de nós abrirmos o coração de Deus. E só através da oração nós conseguimos fazer isso. A Bíblia diz que Deus não resiste a oração de um justo. De um fiel. Então, peça a Ele agora o que você precisa. Não importa o que é. Coisas grandes. Porque a Bíblia diz assim. Clama a mim. Responder-te-ei. Anunciar-te-ei. Coisas grandes e firmes. Que não conheces. Que não sabes. E nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que aquilo que o homem não pode fazer. Ele faz. É o Deus que derrubou gigantes. É o Deus que fez com que cego andasse, paralítico enxergasse. Ou melhor, que cego enxergasse, paralítico andasse. É o Deus que tudo pode. É o Deus que tudo vê. Ele não está morto. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, ao terceiro dia ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, estivesse ainda no sepulcro, por que clamaríamos a Ele se os mortos não tem poder para responder? Se quem já morreu não tem poder para fazer nada. Mas como Ele ressuscitou, está vivo, sentado à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Então é por isso que nós estamos aqui. Para falar com Deus, para falar com Jesus, para falar com o Espírito Santo e receber a benção do Senhor. Vamos orar então? Já está com o coração aberto, preparado para receber as bençãos de Deus? Pois então, Deus vai lhe abençoar. Abra o coração de Deus agora com a tua fé, com a tua confiança. Eterno e poderoso Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Invocando o teu santo e poderoso nome. E temos certeza que o Senhor está ouvindo, porque o Senhor é um Deus vivo, real e verdadeiro. Um Deus inipresente, inipotente e inciente. Por isso, Senhor, nesse momento eu quero clamar pela tua misericórdia. Quero pedir, Senhor, que ouça e responda as nossas orações. Meu Deus, que o Senhor honra a fé dessa pessoa que está orando comigo. Que seja, meu Deus, concedida a essas pessoas as bênçãos dos céus. Se houver enfermidade, Senhor, que haja cura. Se houver, meu Deus, qualquer tipo de problema, que seja resolvido. Pai, eu quero interceder agora em favor da família. Tem pessoas que nos pedem oração, Senhor. Porque às vezes a família não está caminhando bem. E o Senhor tem poder para expulsar esse demônio que quer destruir as famílias. E pode também abençoar essas famílias, essas pessoas. Senhor, coloque a paz entre os lares, o esposo e a esposa. Entre os filhos, entre os irmãos, entre os pais e filhos, meu Deus. Coloque a tua paz, meu Deus, sobre a vida dessas pessoas. Senhor, também te peço que repreenda a depressão agora. Envie, Senhor, a tua graça, a tua paz por coração dessas pessoas que estão depressivas. Meu Deus, muitas das pessoas que aconteceu esse fato, algumas tiraram a sua própria vida, Senhor. Mas eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está entrando com a providência. E isso não vai acontecer. O diabo não vai ceifar nenhuma alma por conta disso. Porque o Senhor vai colocar agora a graça, a paz, o amor sobre essas vidas em nome de Jesus. Senhor, nós temos testemunhos de pessoas que receberam a graça da porta aberta para o trabalho. E isso me enche de prazer e alegria, Senhor. São pessoas que nos pediram oração e o Senhor honrou a fé dessas pessoas. Meu Deus, continue abrindo, Senhor, a porta do trabalho. Ainda tem pessoas que estão desempregadas. Ainda, meu Deus, tem pessoas que estão precisando, meu Deus. Senhor, supla a necessidade desse pai de família. Não deixa que essa família passe a necessidade, Senhor. Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus do impossível. Meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Pai. Essa mamãe que ora comigo, intercedendo em favor dos teus filhos que estão no lamaçal do pecado através das drogas. Expulsa, Senhor, esses demônios. Não deixa esses demônios tragar essas almas. Liberta essas pessoas, meu Deus. Livra essas pessoas do tabagismo, do alcoolismo, de todo tipo de drogas, meu Deus. Ó, Pai, libere a cura para quem está enfermo. Eu tenho aqui, meu Deus, pedidos de pessoas que estão enfrentando o coronavírus, meu Deus. Que essa maldição, que esse vírus seja queimado agora e morto pelo poder do sangue de Jesus. Que essas pessoas recebam, Senhor, a cura, a graça, a misericórdia e qualquer tipo de enfermidade, Senhor. Nesse momento, eu repreendo e expulso em nome de Jesus. Enfermidade. É contigo que eu estou falando agora. Sai desse corpo em nome de Jesus. Pai, visita os hospitais, os sanatórios, os presídios. Tem muitas almas nesses lugares, meu Deus, que estão precisando da tua ajuda. Converta, meu Deus, o coração dessas pessoas. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dos moradores de rua, das crianças desamparadas. Meu Deus, tem misericórdia daquelas criancinhas que perderam os pais, que perderam a mãe. Meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Que essas crianças cresçam na sabedoria do teu Espírito Santo. Pai, abençoa a igreja Semeadores de Cristo, a qual eu faço parte. Abençoa todos os irmãos que congregam conosco. Abençoa os pastores que nos auxiliam, que nos ajudam, meu Deus, na obra de Deus. Pastor José Hilton, com a sua esposa Elaine. Pastor Antônio Passos, com a esposa, a pastora Ruth. Pastor Anderson, Rivas Pereira, com a sua esposa Eliane. E eu, Senhor, a minha esposa, a minha família. Senhor, eu intercedo agora em favor de todos os meus familiares. Principalmente, Senhor, daqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Tenha misericórdia dessas almas. Meu Deus, abençoa a minha esposa. Abençoa a minha filha, Jane Marcia. Seu esposo, Gilberto. Abençoa a Letícia, o Mateus, o Samuel. Abençoa o pastor Anderson, a Eliane, a Graziella, a Isabelle. Abençoa o Roberto, a Gislaine. Abençoa a Caroline. Abençoa a Rafaela. Abençoa a Renata. Meu Deus, abençoa a minha vida também. Senhor, que o Senhor possa estar agora, Senhor. Visitando o coração dessas pessoas que estão orando conosco. Que o Senhor, meu Deus, atenda o pedido de cada um dos teus filhos. Honra, meu Deus, a confiança dessas pessoas no teu santo e poderoso nome. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada um nesse instante. Em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Amados, pra vocês que colocaram água aí perto do seu celular. Você vai estar tomando agora essa água com fé. Em nome de Jesus. Amados, se você crer, verás a glória de Deus. Assim diz a palavra. E tudo que pediu-lhes com fé, crendo recebereis. Se você pediu com fé. Se você pediu que orássemos por você com fé e confiança. Se você pediu pra Deus aí diretamente. Com fé. Você vai ser abençoado. Porque a Bíblia diz assim. E tudo que pediu-lhes com fé, crendo recebereis. Então, Deus vai honrar a tua fé e a tua confiança. Que esse final de noite seja de muita paz. Um sono leve e tranquilo pra sua vida. Protegido pelos anjos. Velado por Jesus Cristo. E abençoado pelo Espírito Santo. E Deus lá dos céus vai estar olhando em tua direção. Cuidando de você. Porque é isso que Ele faz. É disso que Ele gosta de fazer. Que você tenha uma noite cheia de paz em nome de Jesus. Amanhã, se Deus nos permitir com vida e saúde. Estaremos aqui novamente pra falar com Deus. Interceder a Ele por vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja viva e reina no coração de cada um de nós. Agora e para todos sempre. Amém. Assim seja. Amém.